Olá meus amores, hoje venho apresentar-vos um projeto muito simples e prático, é este lequezinho, que é uma carteirinha agulheiro, ele serve para colocarmos as nossas agulhas, alfinetes, molas, enfim, o que nós quisermos cá colocar, e é uma maneira muito fácil de transportar, ocupa pouco espaço, dá para trazer na nossa malinha, quando vamos a algum lado, em viagem de férias, por exemplo, quando vamos a algum workshop e temos que levar os nossos materiais, conseguimos colocar aqui os essenciais básicos, sem que ocupe muito espaço, é um projeto muito fácil de fazer, não é nada complicado, espero que gostem de o fazer e que façam muito uso das vossas novas carteirinhas. Estes são os nossos materiais necessários, começamos por imprimir o nosso molde, depois vamos recortar pelo tracejado, estas medidas não têm margem de costura, exceto aqui o centro, o centro podem recortar pelo tracinho, a parte da carteirinha, a parte de fora, tem que dar uma margenzinha de costura, porque o molde não a tem considerada. Eu, entretanto, como gosto de guardar os moldes de uma maneira duradoura, passei o molde para um papel de scrap, ele tem aquela grossura tipo cartolina e eu gosto de utilizar o papel de scrap. Recortei, isto é importante, aqui o centro, usando assim conseguem ver a diferença, este é o pedaço que vamos transferir para o nosso filtro. É prático recortar este círculo aqui no próprio molde, retirando-o para fora, porque este espaço aberto vai-nos ser útil depois para centrar o filtro na própria da carteirinha, ok? Portanto, recortar o molde. Depois vamos precisar de um pedacinho de filtro, ele tem 15 por 12 centímetros. Depois vamos precisar também de um pedaço de manta, eu estou a utilizar uma manta nem muito grossa nem muito fina, com cola. A cola, no meu ver, é importante. Depois tenho a minha seleção de tecidos. Para fazer igualzinho a este, vou utilizar um tecido para fora azulinho e depois para dentro um contrastante em rosa. Eles medem 26 por 21, tanto um como o outro. Depois vamos precisar de alfinetes, um parzinho de molas de pressão. Se não tiverem molinhas de pressão, podem utilizar fitinhas de velcro ou um botão, conforme o vosso gosto. O alicate para colocar as molas de pressão, vamos precisar também de uma caneta termossolúvel para passar os moldes. O ferrinho de engomar e claro, uma tabuazinha, uma base. Um descozedor. Tesoura de tecido e tesoura de papel. Estes são os nossos materiais necessários. Mas vamos passar então agora ao tutorial. Agora vamos unir a nossa manta ao nosso tecido principal. Ou seja, aquele tecido que vai ficar do lado de fora do nosso trabalho. Vamos alinhar um com o outro. A manta é um bocadinho mais estreita. Não faz mal, é mesmo assim. Para as meninas que não sabem, a manta deve ficar sempre para baixo. Porquê? Porque como é um material acrílico, com o calor do ferro pode ficar agarrado ao nosso ferro e não queremos estragar o nosso ferro. Por isso, vamos passar do lado do nosso tecido. Basta fazer pressão e levantar. Pressão e levantar. E ir mudando de sítio. Pronto. Já está. Agora damos início então à passagem do nosso molde para os nossos tecidos. Este molde vai ser transferido para o tecido do lado do avesso. E vamos ter atenção à margem de costura. Agora vamos cortar o nosso filtro. Agora temos que passar aqui para o feltro os tracinhos. Vamos pegar no nosso molde e vamos fazer o seguinte. Eu vou vos ensinar a colocar aqui os risquinhos sem ter que andar aqui a acertar. Também podem fazê-lo desta maneira. Acertam o molde com o nosso feltro, não é? E depois fazem aqui um piquinho, aqui outro piquinho, aqui outro piquinho, aqui outro piquinho, outro piquinho e depois movem um bocadinho. risco novamente e depois é só unir. No entanto, este exercício de desviar para fazer os risquinhos pode eventualmente fazer com que os riscos não fiquem certos. Por isso, por isso eu vou vos ensinar outra maneira de fazer os riscos, evitando precisamente esse problema. Então é assim. Primeiro vamos dobrar o nosso círculo oval ao meio. Assim. E vamos riscar, tirar daqui esta, vamos riscar no sítio do vinco, de um lado e do outro. Tá. Olha, como veem aqui, já não estava no sítio certo. Pronto. Agora pegamos numa régua e vamos unir. Depois vamos dobrar novamente ao meio, acertar aqui estes risquinhos. Dobrar novamente ao meio. E riscar aqui no sítio, do centro. Do outro lado, a mesma coisa. Tá. Agora, este tracinho tem um pormenor. Vamos centrar, não é? Com a nossa régua. Mas só vamos traçar meio risco. Assim. Deste lado fica em branco. Agora, vamos achar o meio destes dois. Fazemos assim. O risquinho que traçamos tem que coincidir. Estão a ver? O risquinho tem que bater em cima do de baixo. E o que nós vamos querer é precisamente este meio. Vamos riscar. E do outro lado, a mesma coisa. Este risquinho tem que ir ao encontro deste. Vamos lá. E temos o nosso meio encontrado. Vamos riscar. Agora, vamos unir este ponto com o centro. Assim. A régua tem que apanhar este risquinho. E o centro do nosso feltro. E vamos riscar. Em todo o comprimento. Assim. E deste lado, a mesma coisa. Vamos buscar aqui a nossa marca. O centro do nosso feltro. E riscar. Assim, temos a certeza que temos os nossos risquinhos todos bem feitinhos. Ok? Se não se acharem que esta maneira é mais complicada. Podem fazer com a transição dos trecinhos que o molde tem. Mas já sabem. Correm o risco de isto não ficar tão certinho quanto devia. Ok? Pronto. O nosso feltro para já vamos reservar. Não vamos fazer mais nada com ele. Já não precisamos disto. E agora vamos buscar o tecido que marcamos. O tecido que colocamos a manta. E vamos colocar um em cima do outro. direito com direito com direito. Ou seja, o direito do tecido principal com o direito do forro. Assim. E vamos ajustar. Tendo cuidado para ficar bem justinho por causa da medida da margem. E vamos alfinetar. E vamos alfinetar. E vamos alfinetar. Agora vamos costurar aqui em toda a volta. Atenção para não fugir do risquinho porque se não depois quando formos a formar o nosso leque ele tem que ficar redondinho. Se não passarmos mesmo por cima do risquinho e fizermos estes cantinhos aqui ele não dobra em condições. Por isso vamos passar para a máquina de costura. Vamos começar a costurar aqui assim deste lado. Porquê? Porque se começássemos a tendência é começarmos a costurar aqui nas zonas retas. Só que este é a pala do nosso trabalho. Não queremos que depois fique aqui o retrocesso a ver-se. Então eu vou começar aqui neste lado que é precisamente o lado que vai ficar dobrado para dentro quando nós fechamos a nossa carteirinha. Agora temos a nossa peça costurada. Vamos tirar os alfinetes. E vamos recortar em toda a volta. Quem tiver tesoura de zig-zag pode utilizar. Até é mais fácil porque aqui nos redondinhos ela fica logo em condições e não é necessário dar piques. Como nem todas as meninas têm tesoura de zig-zag ou tesoura de picote. Também há quem lhe chame assim. Eu vou fazer normalmente para mostrar depois como é que se faz os ditos piques. Então vamos preparar o nosso trabalho de modo a ele conseguir virar e ficar com os cantinhos todos perfeitinhos. Aqui nestas esquinas, para as meninas que não sabem, quando viramos depois do avesso, este tecido fica em excesso e depois vai formar um grande volume dentro do trabalho. Fica feio. Para que isso não aconteça, fazemos isto. Cortamos aqui um pequeno triângulo. Eu ainda gosto de tirar assim mais um bocadinho. Que é para evitar aquele aglomerado desnecessário de tecido. Cuidado para não cortar as linhas sem querer. Pronto. Agora, o nosso trabalho tem aqui vários biquinhos. Estes biquinhos, para que eles depois ao virar fiquem bem formados, vamos dar aqui um piquezinho. Assim, estão a ver? Um pequeno corte. Até a linha, mas sem atingir a linha. Em todos os biquinhos. Agora, nestas partes arredondadas, vamos dar piquinhos também, mas agora não é preciso nenhuma ordem nem distância em particular. É só dar assim uns pequenos cortes. Está pronto para desvirar. Agora, perguntam como é que vamos virar se está tudo cozido em toda a volta. É simples. Agora, vamos buscar o nosso descozedor e vamos fazer aqui um corte. Assim ou assim, conforme vos dê mais jeito. Ter cuidado para apanhar só o nosso tecido de cima, não é? O outro tem que ficar aqui solto, que é para não rasgar, não é? Então, vamos fazer isto. O suficiente para tirar o trabalho para o lado do direito. O suficiente para tirar o trabalho para o lado do direito. O outro tem que ficar aqui solto. O único que fica aqui solto, que é para não rasgar, não é? Abrindo um corte. O outro tem que ficar lá. O outro tem que ficar aqui solto. Aqui solto. O outro tem que ficar ali. Pronto, o nosso trabalho está virado então para o lado do direito este buraquinho não se preocupem com ele, não é necessário cozer porque quando formos colocar o nosso filtro aqui em cima vai ficar tapado agora vamos precisar de vincar, vamos passar a ferro para ajeitar o trabalho de modo a ele ganhar a sua forma agora vamos espontar aqui em toda a volta com um pontinho um bocadinho mais largo do que utilizamos para cozer vamos para a máquina de costura vamos lá 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 já temos o nosso trabalho todo espontado agora vamos colocar o nosso filtro aqui no nosso trabalhinho para isto ficar certinho vamos utilizar então o nosso molde e como vêem é a maneira mais fácil de colocar o nosso filtro centradinho colocamos assim atenção que a parte aberta aqui que não tem o risquinho de baixo é assim para baixo está o nosso meio encontrado agora é só ajustar aqui por exemplo nos biquinhos aqui e vamos alfinetar agora é costurar aqui por cima destes riscos que fizemos vamos para a máquina novamente pronto agora já costuramos aqui por cima dos risquinhos todos que estavam marcados vamos tirar os alfinetes e vamos com o ferro vincar o nosso o nosso trabalho para começar a ganhar forma então vamos começar por dobrar assim depois dobramos assim o o o o o o o E vamos dar forma o nosso trabalho. Isto, começa-se por dobrar esta parte para cima, esta é a nossa parte da frente, por isso é que não costuramos, porque se costurássemos ficava aqui a linha a ver se ficava feio, então daí não fazermos esta costurinha aqui. Pronto, então dobramos assim ao meio e agora esta parte vai para dentro, assim. Vou repetir, dobramos ao meio e esta parte vai para dentro, assim. E esta parte também vai para dentro, assim. Damos novamente um jeitinho com o ferro. E agora é colocar aqui ou uma mola de pressão, ou um velcrozinho, um botão, aquilo que gostarem mais. Eu vou colocar uma molinha de pressão. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Estou aqui. E pronto. Está a nossa peça concluída! Agora é preencher com aquilo que mais necessitam. Podemos colocar alfinetes, agulhas, molinhas, tudo o que vocês precisarem. Tenho aqui a minha já pronta. Coloquei aqui molinhas, tenho aqui um enfiador de agulha, que gosto muito porque isto retrai. Também tenho aqui uma laminazinha para cortar a linha. Tenho agulhas de vários tamanhos, alfinetes de vários tamanhos e pronto. É ideal para trazer na nossa mala, quando vamos em viagem ou quando vamos para algum workshop. E temos que levar as nossas coisinhas. É uma maneira de ter tudo arrumadinho e ocupar pouco espaço. Este foi então o nosso projeto de hoje. A nossa carteirinha leque agulheiro. Eu já tenho dois. Espero que tenham gostado. Espero que esta experiência tenha sido boa. Costurem muito, costurem com amor e sejam felizes. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí